Você quer pegar dicas incríveis para dar uma repaginada na decoração da sua casa, inclusive criando peças maravilhosas em mosaico? E você, por acaso, mora num sobrado e já bateu cabeça pensando na possibilidade de instalar um elevador nesse seu imóvel? Ah, então você tem que acompanhar a entrevista de hoje com a Marta Breslau, da cidade de Bauru, no interior de São Paulo. Você vai ver o elevador que ela e o marido instalaram na casa e a decoração maravilhosa que eles fazem, que ela cria e que deixa o imóvel fora de série. Você não perde por esperar. A entrevista começa já, já. E o nosso bate-papo hoje é com a Marta Breslau, da cidade de Bauru, no interior de São Paulo, que vai contar um pouquinho para a gente do muito que ela fez de decoração na casa linda que ela mora com o marido na cidade de Bauru. A primeira coisa que eu queria te perguntar, Marta, obviamente agradecendo a sua simpatia de atender a equipe do Sua Dica Nossa Obra, é como é que surgiu na tua vida esse gosto, essa paixão pela decoração e pelas artes? Como é que foi isso? Oi, Flávio. Obrigada. Em primeiro lugar, eu que agradeço a oportunidade de estar participando e de você ter escolhido. Bom, a decoração, assim como a arte, sempre fez parte da minha vida. Eu sempre gostei. Eu sou formada em desenho industrial e sempre gostei dessa área de decoração. A minha intenção era fazer arquitetura, mas acabou não virando e eu fui trabalhar em outras coisas, mas nunca deixei de gostar de arte, de decoração e sempre apliquei na minha casa. Eu sempre gostei de ter as coisas bonitas, porque eu acho que a casa é um santuário, então você tem que estar se sentindo bem. Com certeza. E aí, na casa de vocês, é um sobrado num condomínio fechado, é isso? Sim. A gente percebe logo na entrada que já tem aí a sua mão presente, né? Na entrada existe como se fosse uma pequena varanda ali, um hallzinho de entrada, em que você colocou um jogo de cadeiras ali muito bonito e tem um trabalho muito legal nas paredes ao lado da porta de entrada, que é de artesanato, né? Sim. Essa casa é um sobrado, a gente nunca imaginou de morar no sobrado, e viemos para cá há seis anos, mais ou menos. Então, assim, eu já estou colocando as coisas que eu gosto, porque não foi uma casa que nós construímos, é uma casa que já estava pronta. Então, eu quis dar a minha cara. Essa casa, ela não tem muros, né? Como um condomínio, ela é fechado, todas as casas estão abertas, né? E aí, você já está de cara na porta de entrada e na garagem. E aquele cantinho ali, eu gostei, eu coloquei umas cadeiras antigas de ferro, fiz as almofadas, uma mesinha de pé de máquina, umas plantinhas, e já dá um localzinho aconchegante. Então, é uma coisa que hoje ninguém mais faz, né? Você sentar, botar uma cadeira ali na porta, pelo menos nas ruas que tem mais movimento, já é mais complicado de fazer isso. Mas no condomínio, fica gostoso, porque você passa um amigo, você conversa, fica ali batendo papo. Então, é um cantinho bem gostoso da casa, ficou essa entradinha da casa, né? Logo na entrada. Muito, muito legal. Você falou que você fez as almofadas dessas cadeiras. Sim. E essas peças que estão na parede, também foi você que fez. Também, também. Eu acho que todo canto da casa tem alguma coisa que eu fiz. Eu gosto de sempre, sempre que eu posso, que eu vejo que eu consigo fazer, eu faço. Muito lindo. Ficou muito legal. Aí, quando a gente entra na casa, que dá acesso à sala, a gente já se depara com esses dois quadros de São Francisco lindíssimos, que, com certeza, deve ter uma história. Conta um pouquinho para a gente isso. Ah, sim. São Francisco é a minha paixão. Eu gosto muito de São Francisco e fiquei sabendo que você também gosta. Com certeza. Aliás, a sua coleção é maravilhosa. Então, todo lugar que eu vou, eu procuro alguma pecinha de São Francisco para colocar na minha coleção. E aí, quando eu comecei a fazer mosaico, a minha ideia era fazer o São Francisco. E acabei fazendo dois. Mas é a peça que eu mais gosto. Aquela peça lá não vai sair de lá, não dou, não me empresta e não vendo. Que, assim, ficou, assim, muito bonita mesmo. Não é o modelo que eu perdi. Mas eu gostei muito do resultado delas. Então, falei, vou colocar bem na entrada de casa para São Francisco abençoar. Nossa, ficou lindíssimo. E uma coisa que me chamou muito a atenção, Marta, é que eu percebi que você não utilizou para fazer esse mosaico aquela estrutura convencional do suporte de madeira. Você fez em cima de uma peça de porcelanato, é isso? Isso, é. Eu comprei umas placas, ela deve ter uns 35 por 50, mais ou menos, e fiz um verso, que é aquela parte mais porosa. Então, ela pode, inclusive, ser colocada numa área externa, tomar chuva, tudo que ela não faz, estragar. E ela foi paracusada na parede. Nossa, muito interessante. Eu não lembro de ter visto o mosaico feito dessa forma. Primeiro que é interessante por essa questão do tempo. Você pode deixar o ar livre sem dificuldade nenhuma. E depois eu acho que aquele lado poroso do porcelanato, ele facilita a adesão, não é? Nossa, muito, muito. Fica perfeita. Eu tenho uma outra peça que está aqui fora, do lado da piscina. Ela está ali já há dois, três anos. Ela está perfeita. Toma sol, toma chuva. Eu gostaria de saber como é que você fez a fixação na parte lisa do porcelanato. O que você colocou para ele conseguir ficar preso na parede? Preso na parede? Eu fiz dois pequenos furos na peça e ela é aparafusada na parede. Ela fica muito pesada. Ah, entendi. Ela é aparafusada. Entendi. Todas essas peças que eu faço com fundo de cerâmica, eu aparafuso na parede. Ela fica realmente bem pesada. Perfeito, perfeito. E aí, quando a gente adentra na sala, a sua sala é muito bem decorada, bonita, parabéns. Algumas coisas chamam a atenção da gente. A primeira coisa que me chamou a atenção foi essa poltrona que você tem na sala, com essa padronagem tão bonita. bonita, onde você achou essa peça? Ah, ela não veio com essa padronagem. Ela veio com uma estampa. Uma outra estampa. Acontece que eu tenho uma gata que resolveu afiar as unhas nela e detonou a poltrona. Acabou com a poltrona. Aí eu chamei um estofador e disse para ele, ele trouxe aquelas amostras de tecido e eu pedi para ele alguma coisa geométrica, porque eu não queria flor mais. Falei, eu quero alguma coisa geométrica. E ele me mostrou essa padronagem e eu achei muito bonita e coloquei. Na hora eu fiquei meio em dúvida, assim. Eu quase que liguei para ele e pedi para ele falar, não, eu vou desistir. Mas na hora que ele trouxe, eu falei, nossa, ficou o jeito que eu queria. Então, ela não... Acho que não vai achar em lugar nenhum uma poltrona igual, porque esse tecido eu mandei colocar. Graças à minha gata. Muito lindo, muito lindo. E na lateral direita, você tem um móvel que é um charme, que é feito de uma estrutura de máquina de costura antiga, né? Isso. Como é que foi você que fez? Como é que é a história desse móvel? Ah, esse pé... Eu tenho vários pés de máquina aqui em casa. E esse daí eu ganhei, especificamente eu ganhei. E o tampo eu fiz com madeira de... Foi pallet, algumas madeiras que tinha lá, porque eu tinha uma pequena oficina de madeira na outra casa que eu morava, né? E serve como um suporte para você colocar várias das peças que você produz. Sim, sim. Tem uma gamela ali, né? É, é. Então, ali ficou um cantinho de decoração, assim, uma coisinha misturada, uma coisa moderna com antiga. Olha aí. Muito bonito. Aí, caminhando por essa sala, a gente entra num outro espaço, que é como uma varanda que você tem, né? Um espaço que dá acesso à tua área de lazer, que é muito lindo, que você tem do lado esquerdo a churrasqueira, com uma bancada muito bonita, né? Já vou até te perguntar. A gente viu que a churrasqueira que vocês têm aí é uma churrasqueira com as paredes de vidro. Isso já estava no imóvel ou foi uma decisão de vocês? Não, ele já estava. Já foi feita. Quando eu comprei, ela já estava lá. Legal. Ela é muito bonita, sim. Não, com certeza. É moderna, bonita. É. E do lado dela você tem essa mesona, que é bem para confraternização mesmo, uma mesa de madeira bruta, né? É. Essa mesa de madeira, ela cabe em oito pessoas. É uma mesa também feita de madeira de demolição, que eu mandei fazer. Eu tirei as medidas e mandei fazer. E você teve uma sacada que eu acho muito interessante. Para contrastar com esse porte, com esse peso da mesa, né? Você colocou cadeiras bem clean, bem modernas, né? É, é. Que eu acho que são de plástico, não são? São, são. São de plástico. E ela deu um equilíbrio, né? E eu coloquei justamente cadeira de plástico, porque é uma área que o pessoal vai na piscina, vem com roupa molhada e tal, falando, não adianta eu colocar nada estofado aqui, que não vai dar certo. Então, eu coloquei elas de plástico. Eu acho que equilibrou bem, né? A madeira, a demolição, com uma coisa mais moderna. Eu achei que ficou bem bacana. Ficou lindíssimo, ficou lindíssimo. E mais para o lado direito, você criou um espaço ali, como se fosse uma sala de estar, né? Em que você tem algumas peças incríveis, né? Você tem umas mesinhas, que é meio mesinha e banco de madeira, com um detalhe na parte de cima. Você que fez essas peças, como é que você conseguiu? Foi, foi. Como eu falei para você, da época da minha oficina de madeira. Então, elas foram feitas, essas banquetinhas, e eu sempre gosto de passear nessas lojas de material antigo e tal. E aqui em Bauru, eu fui até uma loja de... Eu fui até uma loja de... Os chamazilos do Zilejo, e lá eu encontrei. São ladrilhos hidráulicos. Foram tirados de alguma construção. Aquelas coisas antigas que usavam, né? Ou agora voltou a moda. Mas aqueles lá são usados, antigos. E aí eu fiz o tampo com eles. Tudo na época da minha oficina. Nossa, é uma coisa simples, mas dá um diferencial incrível no móvel, né? É verdade. E mais ao fundo, você tem uma estantezinha linda de madeira, com algumas peças ali que vocês devem curtir bastante. Como é que surgiu essa estante na vida de vocês? Bom, essa estante também foi uma ideia que a gente teve. Meu marido queria fazer uma estante. Falei, vamos fazer. E também tudo de madeira reaproveitada. A gente achava pallet na rua, madeira que ninguém dava nada. Então, aí montamos essa estantezinha e eu coloquei as prateleiras em vidro. E não sei se você reparou, também ela tem LED por dentro. Então, às vezes, à noite a gente ilumina, ela fica muito bonita. E eu trouxe para essa casa aqui. Eu não sabia se ia combinar com a decoração, mas ficou bem legal. Eu fiz esse cantinho com aquelas duas banquetas e ficou um conjuntinho bonito ali. E aí, do lado da churrasqueira, você tem uma porta, que eu até imaginei que fosse uma porta que desse para um outro cômodo, mas, na verdade, não. Ela dá acesso ao elevador que vocês colocaram nesse sobrado. Como é que foi essa ideia do elevador, Marta? Bom, o elevador é o seguinte. Quando nós viemos morar nesse sobrado, é sempre aquela coisa, né? Você fala, Oh, meu Deus, vou morar aqui há quanto tempo? De repente, a gente fica aqui muitos anos. A minha, até a minha mãe, que é idosa também, tem dificuldade de acesso. E você fica pensando. De repente, acontece alguma coisa, precisa de um... Quebra uma perna, sei lá. Uma coisa pode acontecer. E eu não tenho nenhum quarto lá embaixo. Nada. Todos os quartos foram feitos aqui em cima. Então, eu acho assim, hoje em dia, ninguém pensa nisso, né? Os arquitetos não prevêem esse tipo de coisa. E os condomínios, pelo menos aqui em Bauru, quase todas as casas são sobradas para aproveitamento do terreno. Os terrenos são pequenos. Aí começamos a fazer pesquisas sobre vários elevadores e tal. E chegamos nesse, que, na verdade, ele é uma plataforma de acentabilidade. Ele não chega a ser um elevador, porque ele não tem aquele corpo do elevador. Ele é uma plataforma que tem uma bancada em volta, alguma grade em volta. mas você pode colocar dentro de casa e também fora. Para fora, ele precisaria de uma estrutura de proteção. Então, nós pensamos, o único lugar que a gente poderia colocar seria no corredor lateral da casa, que dá acesso saindo da varanda lá de baixo e vindo até uma varanda que nós temos em cima da casa e que dá acesso aos quartos. E aí foi que nós optamos por essa plataforma de acessibilidade por causa da facilidade de instalação. Um elevador convencional, que é a casa de máquinas, você tem que perfurar o chão, instalar o equipamento, a manutenção dele é muito cara. E essa plataforma, não. Ela praticamente não dá manutenção. A cada seis meses, é só colocar um pouquinho de graxa e está ótimo. e ela também é muito durável. E ficou muito bacana, porque na época eu pedi para eles, para a fábrica, que fizesse para mim ela em preto, porque normalmente eles fazem em branco, porque eu queria preto, e fui atrás de um serralheiro para fazer a parte de fora. Então, essa estrutura foi feita toda em ferro e vidro, ela ficou panorâmica e ficou muito bonita. Eu coloquei madeira no chão também, que não veio, não sei se você viu a foto. Coloquei a madeira no chão também. Muitas pessoas não querem morar em sobrado por conta da dificuldade de acesso e tal. E isso já facilita bastante. Então, eu acho que foi uma coisa, assim, muito bom, muito interessante e eu gostei muito do resultado. Nossa, ficou fora de série. Eu fiquei impressionadíssimo. Impressionadíssimo. Primeiro, da ideia, porque eu acho que é uma grande ideia, Marta, e muita gente deve ter esse tipo de preocupação que vocês tiveram. Porque a gente muda para uma casa, essa casa tem escada, você fala, quanto tempo eu vou ficar aqui? Será que eu vou precisar? Como você falou, eu só tenho quartos em cima. Se, de repente, tiver um problema de saúde, uma imobilização, como faz? Então, essas preocupações devem estar presentes na cabeça de muita gente. E, na maior parte dos imóveis, como aconteceu no de vocês, não tem como arrumar um espaço interno para dar jeito de se instalar um elevador. Então, a sacada de vocês de usar o corredor externo, que não atrapalhou em nada para o imóvel, para o dia a dia de vocês, não atrapalhou em nada. E vocês deram um acabamento muito interessante, que é uma peça que, teoricamente, seria bruta, mas, graças a essa estrutura de ferro e vidro que vocês fizeram, ela ficou lindíssima. É, e ela não atrapalhou em nada o visual da casa, porque quem está de fora não vê. Ela ficou bem discreta e ela não atrapalhou em nada a estrutura, porque também a gente, não sei se você viu, eu mandei embaixo, a gente liberou o espaço dela. Se qualquer porta estiver aberta, o elevador não funciona. Então, não corre o risco de alguém estar passando embaixo e o elevador descer. Não tem esse risco. E você, com esse seu dom e seu talento, você não só montou esse elevador, mas também decorou o elevador com guiso, com painel lateral. Como é que surgiu essa ideia? Ah, porque eu não queria que ficasse com aquela cara de elevador, assim, aqueles elevadores de acessibilidade são muito feios, né? Eu não queria que ficasse com uma cara dessa. O piso dele era um piso de aço, sabe aquele que é todo cravadinho? Falei, não, vamos botar um revestimento de madeira. E depois, na lateral, eu tive que fechar a lateral dele por causa do vizinho, né? Para não ficar vendo o que tal do vizinho. E foi fechado com uma chapa de ferro, que eu achei que ficou muito feio. Olha, então, vou botar um painel aqui de uma coisa mais bonitinha para disfarçar. E ele ficou realmente, ficou bacana. E, Marta, diz uma coisa para mim, mais ou menos, quanto que você imagina que vocês gastaram nessa obra desse elevador aí? Bom, eu vou te passar o preço da época, que foi em 2020, vai fazer quatro anos que ele está aí. Na época, eu acredito que ficou em torno de uns 50 mil. Ok. Com tudo. Mais ou menos isso. Perfeito. Nós falamos de acesso ao andar de cima e do elevador, mas tem uma área que você fez um trabalho muito bonito de decoração e que me chamou a atenção, que foi a escada de acesso ao andar superior. Você criou ali uma espécie de um painel de retratos. É muito bonito. Como surgiu essa ideia? Como foi essa composição? E onde você achou esses porta-retratos? Ah, na verdade, eu tenho essas fotos há muito tempo. Elas já vêm de outra casa que eu tinha. Então, são fotos da família, fotos antigas. E eu também peguei algumas fotos mais novas e fiz em preto e branco para acompanhar. Então, tem fotos de avô, de avó, de tia, de primo, de família toda ali. E dos meus pais, dos pais do meu marido, e avós e tudo mais. Eu fui colocando todo mundo ali. E essas moldurinhas tiveram comigo há muito tempo. eu não me lembro bem direito. Eu acho que eu mandei fazer, eu não me lembro bem. Algumas eu fui achando. Tinha um cara de molduras antigas e fui colocando as fotos ali. Um outro espaço legal que você tem na sua casa, que eu acredito que seja onde você esteja agora, é o seu ateliê, o seu espaço de trabalho. Ah, sim. toma atenção porque é muito organizado. Olha que eu já vi ateliê, mas organizadinho igual esse é difícil, hein? Ah, é uma mania minha de ter tudo no lugar certinho. Esse espaço que eu tenho aqui já dá para essa varanda de cima ao lado do elevador. Então, esse já é um cantinho, um quarto que eu não usava na casa e eu transformei aqui num ateliê para mim. Entre as várias coisas que você faz, o Marta, certamente chama atenção os mosaicos. Pela qualidade, pela beleza e pela variedade. Porque você consegue usar mosaico para absolutamente tudo. Como é que você tem as ideias? Como é que isso se desenvolveu na tua vida? Você fez muito curso ou foi por autodidata? Como é que foi isso? É, foi mais ou menos assim. O mosaico surgiu há muito pouco tempo na minha vida. Eu sempre tive vontade de fazer, mas sei lá porque não fazia. Então, também durante a pandemia, que a gente tinha que inventar alguma coisa para não ficar maluco dentro de casa, eu falei, acho que vou fazer mosaico. Mas eu não tinha ideia muito de como fazer. E comecei a assistir alguns cursos na internet, alguns vídeos do YouTube e comprei os materiais e comecei a fazer. A primeira peça que eu fiz foi um banquinho para minha mãe, que eu estava com um banquinho de madeira lá muito feio. Eu falei, tá aqui que eu vou reformar para você. Aí peguei, fiz o banquinho, fiz outro banquinho e aí não parei mais. Comecei a fazer e fui fazendo e as ideias vão surgindo. A gente vai vendo o trabalho de outras pessoas também, tem muita gente boa fazendo mosaico. Então, vai se inspirando. Você acha que qualquer pessoa pode fazer, Marta? Não requer alguma habilidade especial? Eu acho que primeiro de tudo é a vontade de fazer. Se você quiser fazer, você faz. Meu marido faz comigo. Ele me ajuda, ele faz, ele já fez algumas peças e ele faz muito bem feito. E ele não é uma pessoa que tem que ter muita paciência de fazer as coisas e ele fica super concentrado aqui fazendo. Então, eu acredito que qualquer pessoa que queira fazer, faz, sim. Não tem muito segredo. Tem um segredinho, lógico, você vai aprender como cortar, quais são as ferramentas que você usa, algumas técnicas, mas acho que está acessível para muita gente. Então, eu acho que hoje, quem quiser, assim, ter uma terapia para se concentrar, para se esquecer dos problemas do mundo, para se distrair, faça o mosaico. Legal. Agora, tem uma coisa que é muito sua, que é a criatividade. Chama muito a atenção as sacadas que você tem de como decorar com o mosaico espaços dos mais variados. Me chamou muito a atenção aquele painelzinho que você fez no chuveirão que você tem do lado da piscina, fazendo uma moldura para a torneira do chuveiro, o registro do chuveiro, como também a caixinha de correio na entrada da casa. São pequenas coisas, o número da casa, são pequenas coisas que chamam uma atenção incrível e isso acho que surge na tua cabeça naturalmente. Às vezes, é um trabalhinho tão simples, uma coisinha que você coloca e já dá uma outra vida para aquela peça. Então, são coisinhas pequenas. acho que com o tempo a gente vai pegando esse jeito de fazer essas coisas, de olhar e falar o que eu posso fazer aqui e a ideia vai acabar surgindo. Tem que estar com a mente aberta e a ideia aparece. E isso hoje, mais do que uma terapia, acabou se transformando num negócio para você, Marta? Olha, não vou dizer que é negócio. Para mim, é bastante terapia, sim, porque hoje a valorização desse trabalho não é tão grande quanto a gente imagina. É óbvio que tem pessoas que dão o devido valor, outras nem tanto. Mas, para mim, é mais um hobby mesmo. Eu vendo algumas peças, eu faço algumas encomendas, mas, para mim, é basicamente um hobby. E como é que você se sente quando você olha essa tua casa e você vê que ela está tão bonita, tão bem decorada e que grande parte disso se deve a você mesma, ao teu trabalho, à tua dedicação, como é que é isso para você? Como eu falei para você, a gente se sente muito bem, eu acho que eu valorizo muito eu estar bem dentro da minha casa, porque acho que não tem nada melhor do que você chegar na tua casa e se sentir bem. Deve ser terrível você chegar, morar num lugar em que você, está tudo feio, está tudo mal cuidado. Eu sou um mocinho, uma pessoa perfeccionista, eu gosto de tudo arrumadinho, todo no lugar e o que eu puder melhorar, eu vou melhorar, mas eu acho que é importante para todo mundo, ter um lugar em que você se sinta bem, não importa qual é o estilo, não importa qual é a opinião das pessoas, goste daquilo que você faça e goste de morar em sua casa, trate a sua casa bem e isso vai trazer um bem muito grande para quem está ali, para quem está morando e para quem vem na sua casa também e vai sentir que aquilo ali tudo é feito com muito carinho, com muita paixão e cada pedacinho ali tem um dedo, tem uma coisinha que você fez e isso é muito, eu acho, eu acho, para mim é importante. Claro, claro, e a gente só tem a te agradecer por ter mostrado um pouquinho do muito que você já fez nessa sua casa tão belíssimamente decorada, viu? Eu que agradeço. E você que está aí assistindo, se por acaso gostou da entrevista, dá um like, se inscreva no canal e se tiver feito recentemente uma obra de construção, de reforma ou de decoração, entre em contato com a gente que a gente vai ter o maior prazer de contar a sua história. O Sua Dica é a nossa obra, volta na semana que vem. Até lá!